Um rapaz de 21 anos desapareceu após sair de casa para ir a um baile funk, um dos lugares mais perigosos da região. Vamos ver a reportagem. Duas versões para um sumiço misterioso. Ele apareceu no abiteto, do abiteto arrastaram ele para o Nova Esperança. O último local onde o servente de pedreiro foi visto. Um dos bailes funk mais perigosos do interior de São Paulo. O que aconteceu com o Jackson? Eu não tenho mais nada com ele. Eu tinha terminado com ele. Nem sabia que ele estava desaparecido nem nada, tinha terminado com ele. Aí a minha irmã ficou doente e eu tive que vir para cá para poder ajudar nela. E o que está por trás desse desaparecimento repentino? Ele saiu e falou que ia no abiteto e lá estava tendo o baile funk e depois desse dia não voltou mais. E eu só quero meu filho, meu filho que eu quero, eu não quero mais nada de ninguém. Só quero meu filho. Vivo ou morto, eu quero que ele esteja em qualquer lugar. E Deus vai mostrar para mim o local certo que ele está. Era sexta-feira por volta das oito da noite quando o Jackson saiu da casa dele para ir para o baile funk. A gente está em Sorocaba, no interior de São Paulo, no local onde o Jackson morava há cerca de um ano. Ninguém imaginava que um dia ele podia sumir porque um rapaz extremamente trabalhador, batalhador também, ajudante de pedreiro. É por isso que os vizinhos aqui deixaram o quarto dele, a casa dele, exatamente como ele deixou. Só que já fazem quase dois meses, já faz quase dois meses que o Jackson desapareceu. O que aconteceu com ele? Então, foi numa sexta-feira, em volta de umas oito horas, oito e alguma coisa, ele saiu, falando que ia até esse abiteto. E até agora não voltou mais. É uma região de Sorocaba conhecida por crimes, mortes e pelo baile funk. Um lugar perigoso, que as pessoas têm até medo de falar. Ele saiu daqui, todo arrumado, com uma roupa nova. A casa dele é aqui em cima. Isso. Dá uma olhadinha. Você deixou tudo como estava? É, mais ou menos como estava. Que nós demos só uma organizada, mas a coisa dele continua no lugar. Dá uma olhada, então, porque às vezes, em um desaparecimento, há indício na casa da pessoa do que pode ter acontecido. É o que a gente vai tentar ver aqui na casa do Jackson, que foi deixado exatamente do mesmo jeito que ele deixou. Ninguém mexeu em nada aqui. Você vê que está tudo muito limpo. O banheiro aqui, o Adriano está mostrando para você. E a cama dele aqui também, com alguns pertences do Jackson. Ele até, as meninas falaram que ele estava muito bem perfumado para ir para esse baile funk. Tudo aqui está do jeito que o Jackson deixou? Sim. Ele deixou arrumado dessa maneira aqui? Isso. Televisão ele não tinha? Não, ele não tinha televisão. É que ele só ficava mais aqui, né? Só no quarto e almoçava e jantava com nós, quando ele estava em casa. A cama também estava arrumada? Estava. Estava tudo do mesmo jeito que ele deixou. E ele sempre organizado? Por que a gente está perguntando isso? Para ver se não tem indícios, às vezes, de briga no local, se as coisas estão bagunçadas. Às vezes, alguém deixa alguma coisa carregando. Então, tinha a intenção de voltar para casa. Não é a cena que a gente vê aqui no quarto do já. Não, não. Ele era bem organizado, né? Ele gostava das coisas dele bem organizadas. Ele era um rapaz... Olha, aqui não tem o que falar dele. Era muito bom para nós. Por isso que a gente sente muita falta dele. Vocês deixaram tudo pronto como se ele fosse voltar, só que já faz mais de quase dois meses aí que a gente está falando do desaparecimento do Jackson. Ele sumiu em dezembro do ano passado e não voltou mais para cá. Como é que está a esperança? Ah, então, né? Nós queríamos encontrar ele, né? Porque a saudade bate, né? E ele era um rapaz bom para a gente. Conversava, nós brincavamos. E, infelizmente, não apareceu mais. E a gente fica com o coração apertado, angustiado, né? Você acha que tem mulher envolvida no meio? Olha, provavelmente, né? Provavelmente. Porque ele saiu para ir atrás de mulher, né? Você acha que pode ter alguma coisa a ver com o desaparecimento dele? Ah, eu não posso afirmar nada, mas é... Isso aí eu não posso dizer. Porque ele saiu e falou que ia no abiteto. E lá estava tendo o baile funk. E depois desse dia não voltou mais. Tentamos o celular, não atende. Tentamos ligar, tentamos o Facebook, nada. Os redes sociais estão desativados. No dia do desaparecimento, Jackson foi até a casa da então namorada. Ela teria terminado com ele a pedido do pai. Já que Jackson teria se relacionado com a irmã de consideração dela. E o pai não gostava nada dessa história. Depois da conversa com a então namorada, o servente de pedreiro teria ido para o baile funk. Você viu ele saindo daqui, né? Sim, vimos. Estava normal. Estava, estava todo feliz ainda. Ele tinha acabado de receber. Estava bem contente. Ele saiu daqui dizendo que ia na casa da namorada para nós. Chegaram-nos a terminar por conta do pai, que viu uma foto no Instagram deles junto e não gostou nada. Ele foi visto nesse baile funk, que a gente chama, numa aglomeração na frente de uma adega, um lugar já conhecido aqui em Sorocaba. Isso. Ele chegou e ia até lá. Mas o que tem por trás dessa história? Olha, alguém viu ele lá, mas só isso? Ninguém fala nada do que aconteceu lá no baile funk? Não. Não sabe se ele chegou, chama um Uber, sair de lá. Ninguém sabe mais nada. Preocupados com o sumiço, os vizinhos falaram com a namorada por áudio. Eu não tenho mais nada com ele. Eu tinha terminado com ele. Nem sabia que ele estava desaparecido nem nada. Eu tinha terminado com ele. Aí a minha irmã ficou doente. E eu tive que vir para cá para poder ajudar nela. Aí eu vim aqui, eu ficava com as vezes. O Dom acusou no meu pai como se fosse que meu pai estivesse com ele. Só que a gente não tem nada a ver com isso. Porque eu não sei o dia que ele sumiu, eu não estava falando mais com ele, eu não estava mantendo mais contato com ele. E eu realmente não sei o que aconteceu. Tanto que no dia que eu falei com ele, estava tudo no mar. Falei que não queria nada com ele. Foi isso só. E também com o pai dela. Se ele estava dentro da sua casa, mandou vídeo para nós dentro da sua casa, junto com a sua filha, e o senhor não sabia, nós só queríamos saber onde ele está. Você entendeu? Não, sim, mas você falou que a sua filha está num sítio. E se ele estiver com ela? Porque ele não atende o celular também. Eu deixei a minha filha que deu a casa da filha dela. Eu deixei ela lá. Ele não estava com ela. Envolvimento com o crime organizado? Não. Não, ele era um rapaz trabalhador, carteira registrada. A única possibilidade, então, é ele ter se envolvido com uma pessoa errada. Isso. Lá naquele lugar, né? E acho que por causa disso, não ter voltado. Daí, nós até procuramos, né? Saber, mas não ficamos sabendo de nada. Mas o que será que aconteceu com o jovem de 21 anos? A 30 quilômetros de Sorocaba, em Salto de Pirapora, vive a mãe de Jackson. E eu só quero o meu filho. O meu filho que eu quero. Eu não quero mais nada de ninguém. Só quero o meu filho. Vivo ou morto, eu quero que ele esteja em qualquer lugar. E Deus vai mostrar pra mim o local certo que ele está. Agora, eu fico me perguntando por que fizeram essa crueldade com o meu filho. É por causa de dinheiro? É muito triste. Eu estou muito triste. Eu não sei o que é comer. Não sei o que é dormir. Jackson saiu da cidade prometendo à mãe que trabalharia como servente de pedreiro. Ele aprendeu tudo com a dona Marineuza, que exerce a mesma profissão. Marineuza chegou a receber uma foto sobre o suposto paradeiro do filho. Ela tinha certeza que se tratava de Jackson e foi ao encontro dos possíveis sequestradores. Mas descobriu que havia caído em um golpe. Ele pediu pra gente ir no local que no local estaria o corpo dele e falou que ele precisaria do médico. Aí nós fomos, fizemos piques pra pessoa e fomos de madrugada ver o corpo dele que ia estar jogado ali. Foi só um golpe. Marineuza disse ter informações que o filho está morto. Mas se for verdade, quem teria matado Jackson? E por quê? Só me falaram que ele está morto e está enterrado lá na Nova Esperança, perto da linha do trem. A gente tem informação de que naquela madrugada ele ia sair pra visitar uma namorada. Que daí terminou esse relacionamento e daí ele foi pra um outro local que é conhecido como Abiteto, que é um local que em Sorocaba dizem que é muito perigoso. Ele apareceu no Abiteto, do Abiteto arrastaram ele pro Nova Esperança. Sem se identificar, um morador gravou este áudio. A família da menina que o Jackson estava se envolvendo sumiu. No outro dia que ele desapareceu, a família inteira sumiu da casa. Então, está aí, né? Não tem mais facção. Tribunal do Crime, como se diz, cobrando as pessoas que eles acham que está errada. Está desse jeito. Então, fica difícil de saber, né? O que realmente aconteceu.